2 de maio de 2021 e Matheus tá há muito tempo me chamando aqui gente pra registrar isso aqui, é estampa né, ele tá criando aqui coisas pra, aí ele pega uma camisa, bota a estampa, aí ele criou a estampa aí do zero né Matheus? É, ele cria a estampa e pega uma camisa, coisa assim da internet mesmo né Matheus? Exatamente, aí bota, mas é interessante, o importante é a criação, não é a camisa, é a criação, é a criação da estampa, Matheus 2021, tem até umas telas por aí gente, é um MIG que eu tô mostrando, já foram 19, foram lá, é um MIG 19? É, é avião soviética né, avião soviética, da antiga união soviética, antiga união soviética, é, eu sei que tem umas telas que eu tô mostrando aí gente, muito bonitas, já tem, estão sendo mostradas pela Alix, mas tem algumas coisas que ele vai ter que mudar, porque ele assinava MG, é, MOG e o O aparecia 1, 6 e o G 1, 4, ele tá dando confusão, ele não acertava em mim, na galeria, o cara lá confirmou que o pessoal tava confundindo com o 64, é, ok. Fez, Matheus já? Agora é só fazer isso aqui ó, depois faça a estampa, abriu na, então gente, é isso aí, ele cria a estampa, e, cadê? É, é isso aqui. Ele cria a estampa gente, é pegar a camisa, que aí eu trabalharia criar a estampa, tá aqui, ele disse que é um MIG, é um avião da antiga união soviética, que ainda acho que ainda tem, né, ainda tem uns MIG lá? Não, não, isso aqui eu não sei, mas tem países que eram alheados, não, tem MIG, já tem uns MIGs, por aí, não tem? Peraí, deu errado aqui, eu fiz uma besteira aqui, agora sim vai dar certo. Então pronto, tá aí gente, ele cria a estampa, aí pega a camisa, que é o trabalho aí, tá aí em criar a estampa. É. É, ele já fez outras, com outros aviões, todas outras coisas, tá aí. Isso é um MIG. Aí a gente percebe, né, que é... É um avião muito famoso da antiga união soviética, né? Aí você viu a guerra do Vietnã. Ele foi usado, né, Matheus? Foi usado, né. Quem serve é o soldado. É, tem a... É o militar. Ok, ok. Aí eu vou fazer aqui um tipo, uma aparência dissolvido. 2 de maio de 2021, e Matheus há muito tempo me chamava aqui, gente, para eu ver ele terminando aqui essa arte. Ó, agora sim, ele criou aqui essa estampa, que é um MIG, um avião da antiga união soviética. Ele já falou aqui que foi, ficou muito conhecido nas guerras do Vietnã, não sei mais onde, né, Matheus? Sim, na guerra foi, principalmente. É. Foi na guerra, né? Ah, mas é... Então é. Tem um detalhe. Eu sei, gente, que ele cria do zero. Ele criou o avião, tá aí o avião. Então, aí pega uma camisa, joga lá, tá aqui, Matheus 2021. É isso aí, Matheus, pronto, tá bom. Tá bom.